Olá! Lançamento na área e hoje a gente vai finalmente conversar sobre o novo lançamento da Creamy que finalmente chegou entre nós, os refis da marca. Pra quem caiu aqui de paraquedas, olá! O meu nome é Maria Clara e nós aqui no canal temos um quadro chamado Desmasclara, onde eu esmiúso todos os produtos de skincare tanto da Creamy quanto de outras marcas. E normalmente esses vídeos são um pouco mais longos, porque eu esmiúso realmente cada detalhezinho falo um pouquinho sobre o preço, falo das propriedades, modo de uso, minha experiência e por aí vai. Só que hoje vai ser um Desmasclara um pouquinho diferente, por quê? A gente tá aqui hoje pra falar as novidades. A gente, eu digo eu, minhas múltiplas personalidades, não é mesmo? Mas estou aqui hoje para conversar com vocês sobre essa novidade que são os refis da Creamy então nós temos aqui um como exemplo, porque assim, apesar de sim eu ser parceira da marca e eles me mandarem os produtos, a minha opinião aqui é sempre sincera, porque o meu compromisso é com você e não com a marca. E além disso, vocês esgotaram tudo! Faz um mês que eu tô tentando aí pegar todos os refis pra falar pra vocês e não tem como não tem como porque vocês esgotaram tudo e vocês também esgotaram um novo lançamento da marca que é o Niacenamide. Então assim, meus anjos, vocês aguardem, porque sim, vai ter resenha do Niacenamide só que ele precisa primeiro voltar a estoque, porque o sucesso foi tão grande que acabou tudo e mesmo eu tendo feito o pedido, é óbvio que eles vão priorizar vocês, não é mesmo? E tá certo, eles priorizaram vocês. Então eu ainda não consegui colocar minhas mãos no novo lançamento do Niacenamide, que é esse aqui, tá? Então aguardem, porque em breve vai ter resenha desse produto então já se inscreve no canal pra não perder, porque aqui nesse canal nós temos resenhas de absolutamente todos os produtos da Creamy, inclusive todos separados em uma playlist cujo qual eu vou deixar aqui em cima também, junto no box de descrição. Então hoje a gente vai falar sobre a outra novidade da Creamy, porque eles lançaram mais ou menos na mesma época, que são os refis. Eu já fiz um Reels mostrando o quão fácil é trocar o refil desse produto mas eu vou falar mais sobre isso ao decorrer do vídeo. Como eu tava falando pra vocês, esse é um vídeo um pouquinho diferente do Desmasclara porque assim, todos os refis que lançaram da Creamy, nós já temos resenha então esse vídeo não é uma resenha, tá bom? Eu só vim contar a novidade pra vocês, caso vocês ainda não saibam que tem essa opção de refil vou mostrar pra vocês como é que faz a troca, vou mostrar pra vocês quais produtos já tem refil e quanto custa cada um deles. Se você quiser saber a minha experiência com cada produto específico ou saber mais detalhes de cada um deles, eu sugiro vocês darem uma olhadinha na minha playlist que eu já falei que vai estar aqui embaixo pra vocês darem uma olhada porque o vídeo individual de cada produto tá bem, mas vocês conseguem entender mais a propriedade de cada um, tá bom? Então o que eu tenho nas minhas mãos aqui hoje é o refil do ácido lático que é um dos meus favoritos da vida, porque assim, quando eu fiz a solicitação de produto pra eles eles falaram, olha Maria Clara, a gente tá esgotado em tudo eles esgotaram tudo, a gente tem um monte de pedido pra cliente eu só vou conseguir te enviar um produto agora pra você fazer resenha qual que você quer? Eu falei, me manda o refil do lático porque isso aqui eu não vivo sem, tá? Eu não vivo sem esse produto cada resenha que eu fui fazendo, eu sempre falei dessa embalagem que é uma embalagem super tecnológica, que o produto vem lacrado dentro desse potinho ele é uma embalagem de pump, que não entra em contato com o ar então cada vez que você clica no pump, o produto vai subindo e você não tem desperdício nenhum e essa é uma embalagem maravilhosa só que eles melhoraram ainda mais e lançaram um refiozinho e é muito simples de trocar, você simplesmente vai puxar a embalagem puxou, tá vendo? Sai super fácil e você vai trocar isso aqui, tá vendo? É o mesmo produto o que você faz? Só desrosquear desrosqueou o produto esse aqui vem com uma tampinha que você também abre, de preferência a tampinha não é mesmo? ó, abriu a tampinha e aí você vai vir com o produto aqui fechou a tampinha e encaixa de volta aqui e ele tá pronto pra usar e esse aqui você pode fazer o descarte e você vai fazer esse processo todo com todos os produtos que tem refio, tá? inclusive quando eu postei lá no meu Instagram que eu tinha recebido os refis vocês me perguntaram muito sobre a embalagem se a embalagem tinha mudado se precisaria comprar uma nova embalagem dessa pra usar o refio que essa aqui é uma embalagem dura feita especificamente para esse tipo de embalagem aqui porque essa embalagem é pensada realmente pra você utilizar todo o produto e o pump vai subindo conforme você for aplicando no rosto pra utilizar todo o produto então se você já tiver o seu cream aí em casa você não precisa comprar o novo porque é a mesma embalagem eles não mudaram a embalagem, tá bom? só que se você já tiver jogado fora se o seu produto já tiver acabado e você quiser, sei lá, só comprar o refio infelizmente você não vai conseguir usar porque é uma embalagem mais tecnológica mesmo pro produto não entrar em contato com o ar então você precisa da embalagem pra usar o refio porém, você não precisa comprar uma nova porque eles não mudaram a embalagem é a mesma, tá bom? além disso, são 5 refis pra vocês, tá bom? porque por falta de um nós temos 5 e nós temos refio do ácido lático que é esse aqui também temos do ácido mandélico do ácido glicólico do retinol e da vitamina C e cada um tem um valor diferente porque o que mais altera aí na questão do valor é realmente a fórmula e não a embalagem então eu vou falar pra vocês os preços de cada um deles, tá? o refio do ácido mandélico está por R$67,90 já o refio do ácido glicólico está por R$62,90 o refio da vitamina C está por R$84,90 o retinol também está pelo mesmo preço de R$84,90 e o refio do lático, que é esse que eu tenho em mãos, está por R$59,90 essa foi uma outra dúvida que eu tive muito quando eu falei dos refis lá no meu Instagram que foi que o preço não estava tão diferente assim do valor total do produto então sim, o refio é mais barato do que o produto inteiro afinal de contas nós temos uma embalagem só que eu acho que vocês estavam esperando um preço mais barato ainda e isso mostra pra gente que o valor do produto é realmente por causa do conteúdo e não por causa da embalagem então o valor que a gente paga nos produtos da Creamy são pelas fórmulas pelas fórmulas super tecnológicas pelas fórmulas que são feitas por dematologistas que foram pensadas pra gente que são super potentes e por isso tem o valor que tem não por causa da embalagem apesar de ser uma embalagem super tecnológica a gente sabe que o valor 90% do valor do produto está na fórmula e não na embalagem então eu entendo vocês que acharam que o refio ia sair muito mais barato do que comprar o produto em si com a embalagenzinha mas vocês tem que entender que o valor que a gente paga nos produtos da Creamy são pela fórmula e não pela embalagem mas no final do dia ele sai mais barato o refio sai mais barato do que você comprar o produto com a embalagem full size mesmo e caso você queira economizar mais dinheirinhos comprando seus refis da Creamy eu tenho um cupomzinho de desconto de 10% eu vou deixar aqui embaixo aparecendo pra vocês meu cupom é CEMARIACLARA vocês conseguem comprar esses produtos aí com o meu cupomzinho de desconto e também dividir eles em até 6 vezes sem juros então é uma boa pedida pra vocês que querem testar ou repor os produtos principalmente porque esse refio aqui é pensado para as pessoas que querem repor os produtos que já tem vale a pena vocês conferirem o site da Creamy porque ele sempre tem promoção de frete grátis eles às vezes colocam umas ofertas relâmpagos e vocês ainda conseguem colocar o meu cupom de desconto pra economizar mais ainda então é isso gente essa foi a novidade da Creamy aqui pra vocês os novos refis que foram lançados temos mais embalagens assim com esse formato que usam essa mesma capacidade de refio pra serem lançados ainda então acho que 2024 ali nós vamos ter mais refis de outros produtos como o Peptidios como o Glico Intense Peel temos outros aí vindo no mercado que eu acho que vão fazer bastante sucesso como o refio também então essa foi a grande novidade aqui que eu tinha pra contar pra vocês hoje eu espero que vocês tenham visto como é fácil trocar o refio porque também teve muitas dúvidas se era difícil, se não era o que tinha acontecido como é que fazia então eu espero que vocês tenham visto como é fácil como é rápido sem nenhum segredo e como isso também faz muito bem para o meio ambiente porque o uso de plástico é de 75% a menos você comprando apenas o refio então faz bem pra gente faz bem pra nossa pele faz bem pro meio ambiente então tá todo mundo feliz faz todo mundo feliz e é isso gente espero muito que vocês tenham gostado se você gostou dessa novidade clica no joinha que me ajuda muito e deixa aqui embaixo nos comentários quais são os seus produtos favoritos da Creamy que eu quero muito saber e também se ficou alguma dúvida pode deixar aqui embaixo que a gente vai bater um papo tá bom e não se esquece de se inscrever no canal faz o favor porque a próxima resenha da Creamy vai ser o Niacenamide eu já falei que eu tô esperando voltar o estoque gente porque acabou o estoque mas assim que eu conseguir ter em mãos o Niacenamide vai sair resenha pra vocês vocês podem ter certeza porque a gente aqui no canal tem resenha de todos os produtos da Creamy então já aguardem e já se inscreve pra não perder essa resenha porque eu tô muito curiosa pra testar esse produto e eu espero que dê certo pra minha pele mas vamos aí aguardar as cenas dos próximos capítulos tá bom? então é isso muito obrigada por ter assistido um beijo tchau 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 tchau